Ai ai ai, ai ai ai, o Zespucciane machucou o peru do pai Ai ai ai, ai ai ai, o Zespucciane machucou o peru do pai Ai ai ai, ai ai, o Zespucciane machucou o peru do pai Bota duas mãos no chão, de quatro senta por cima Machuca, machuca, machuca essas meninas Machuca, machuca, machuca essas meninas Machuca, machuca, machuca essas meninas Senta e machuca, senta e machuca Senta e machuca, senta e machuca Ai 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 ai, ai ai ai, o Zespucciane machucou o peru do pai Ai ai ai, o Zespucciane machucou o peru do pai Ai ai ai, ai ai, o Zespucciane machucou o peru do pai Bota duas mãos no chão, de quatro senta por cima Bota duas mãos no chão, de quatro senta por cima Machuca, machuca, machuca essas meninas Machuca, machuca, machuca essa menina Senta e machuca, senta e machuca Senta, senta e machuca Senta e machuca, senta e machuca Senta, senta e machuca DJ Dano, só dá pra ela no caderno